É muito comum os estudantes de eletrodinâmica sentirem dificuldade em qual equação da potência utilizar para resolver algum problema. Nós temos três equações para calcular a potência elétrica. A famosa equação do Pio, potência igual a R² e potência igual a U² sobre R. Quando utilizar cada uma delas? O Fisca Mais, nesse quarto episódio da série técnicas para resolução de circuitos, vai te dar essa mãozinha aqui. Vamos, de início, analisar essa situação 1 aqui. Eu tenho três lâmpadas em paralelo. Aqui eu tenho uma certa resistência R, uma bateria de 12 volts de tensão. E essas lâmpadas são idênticas, são lâmpadas idênticas, todas de potências, de potência 0,5 watts e tensão 6 volts. Isso aqui são as informações nominais dessas lâmpadas. E aí a pergunta é qual o valor de R dessa resistência para que as lâmpadas idênticas funcionem com suas especificações nominais, ou seja, essas especificações que vêm impressas nelas. Então, aqui a gente deve utilizar a equação do Pio, que é a equação mais geral para calcular potência elétrica. Não tem muito mistério, gente, na hora de utilizar essa expressão aqui, não. Geralmente, ela é utilizada quando alguma questão das informações da lâmpada, ou da potência e DDP para a gente calcular a corrente, ou da corrente e a DDP para calcular a potência. Aqui não tem muito mistério, não. Quando deu duas dessas informações, você acha a informação que está faltando. Então, como ele deu aqui para a gente a potência e a tensão, eu vou substituir aqui na equação para achar qual é a corrente elétrica que deve passar por cada uma dessas lâmpadas. Então, potência e a corrente vezes DDP. A potência da lâmpada, de cada lâmpada, é 0,5 watts. A corrente que passa por cada lâmpada, eu vou descobrir. E a DDP, que ela deve ser ligada, é 6 volts. Portanto, a corrente vai ser 0,5 dividido por 6. 0,5, pessoal, é a mesma coisa que 1 meio, né? Então, isso aqui vai ser 1 meio dividido por 6. Divisão de fração, essa corrente aqui vai ser 1 dividido por 12 amperes. Então, essa é a corrente que deve passar por cada lâmpada. Lembrando que elas estão em paralelo. Então, cada uma vai receber uma corrente de 1 sobre 12 amperes, 1 sobre 12 amperes para a do meio e 1 sobre 12 amperes para a lâmpada de baixo. Então, como é que a gente calcula agora a corrente total que sai da bateria? Se vem 1,12 amperes para cada lâmpada, a corrente total vai ser 3 vezes 1,12, não é isso? Então, fica muito fácil fazer essa continha aqui, que eu vou chamar aqui de corrente total. A corrente total vai ser 3 vezes 1 sobre 12, tá? Simplificando 3 com 12 vai ficar 1 quarto de amperes. Essa aqui é a corrente total, a corrente que a gente chama de corrente da bateria. Agora, olha que interessante aqui. Vamos lembrar de uma das nossas técnicas que já foram vistas aqui no Física Mais. As lâmpadas devem ser ligadas em 6 volts. Lembrando que a fonte de tensão tem 12 volts. Então, eu devo impor que elas devem pegar os 6 volts que elas precisam. Então, essas lâmpadas aqui vão pegar os 6 volts. Cada uma pega 6 volts, porque estão em paralelo. Então, se a bateria tem 12 volts e já foram 6 volts para as lâmpadas, ficou claro que o resistor aqui vai consumir uma tensão de 6 volts também. Como a corrente total é de 1 quarto de ampere, então, passa 1 quarto de ampere por essa galera aqui e passa 1 quarto de ampere também para o resistor, porque o resistor está em série com esse conjunto de lâmpadas aqui em paralelo. Então, aqui também vem 1 quarto de ampere para o resistor. Agora, como eu tenho a tensão no resistor e a corrente que passa pelo resistor, é muito fácil agora calcular qual deve ser o valor da resistência. Basta utilizar a lei de Ohm. U igual a resistência vezes corrente para o resistor. A DDP que ele deve pegar é 6 volts. A sua resistência eu quero descobrir e a corrente é 1 quarto de ampere. Passando esse 4 multiplicando 6, encontramos aqui facilmente que essa resistência 4 vezes 6 vai dar 24 Ohms. Deve ser a resistência desse resistor. Com isso, a gente marca aqui satisfatoriamente letra D. Vamos analisar a situação 2, como utilizar as outras equações de potência. Na situação 2, nós temos 3 lâmpadas em série ligadas a uma fonte de tensão aqui que a gente não sabe qual é a tensão. Uma lâmpada de resistência 24 Ohms, uma outra lâmpada de resistência 12 Ohms e uma outra lâmpada de resistência 6 Ohms. E a pergunta é qual lâmpada brilha mais? Falou em brilho de lâmpada, falou em potência. Então, a gente vai ter que procurar qual é a potência de cada uma dessas lâmpadas. Tudo bem, ele não deu atenção, mas a gente vai fazer aqui uma análise qualitativa. E a brincadeira agora é o seguinte, como nós temos aqui um circuito em série, você deve lembrar que no circuito em série a corrente é a mesma para todo mundo. Então, vai passar aqui por essa lâmpada de 6 Ohms uma determinada corrente elétrica, que eu não sei quanto é, só que eu sei que é a mesma corrente que vai passar por essa lâmpada de 12 Ohms, que é a mesma coisa que vai passar por essa lâmpada aqui de 24 Ohms. Então, eu vou ter aqui a mesma corrente passando por todas as lâmpadas. E aí, como eu tenho um termo constante, a gente vai ter que procurar qual equação de potência tem a corrente, porque a corrente é o termo constante para todo mundo. Então, acho que você deve lembrar que a equação da potência que envolve a corrente elétrica, envolvendo a resistência também, é a Ri². Olha que interessante, esse termo aqui é constante para todas as lâmpadas. Todas as lâmpadas são percorridas pela mesma corrente. Olha como é que fica fácil agora. Como esse termo aqui não varia, resistência e potência são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, a lâmpada que tiver maior resistência vai ser a lâmpada que dissipará maior potência. Portanto, essa lâmpada aqui de 24 Ohms será a lâmpada que vai dissipar uma maior potência e, consequentemente, será a lâmpada que vai brilhar mais, porque maior resistência, maior potência. Então, essa aqui vai ser a lâmpada que vai produzir maior brilho. Então, fica a dica, no circuito em série é muito interessante a gente utilizar essa equação para a potência, porque no circuito em série temos um termo que é constante, e aí a resistência e a potência são grandezas diretamente proporcionais. Quem tem maior resistência dissipará maior potência e vice-versa. Essa aqui é a lâmpada que produzirá maior brilho e essa aqui será a lâmpada que produzirá menor brilho. Acende mais e acende menos. Vamos agora para a nossa situação 3, uma situação clássica no estudo da eletrodinâmica, que é como analisar a potência de chuveiros elétricos. Sim, isso aqui são questõezinhas carimbadas no teu vestibular. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão, polo positivo e polo negativo. Aqui eu tenho três resistores, que são os resistores que estarão em contato com a água lá no chuveiro elétrico. Aqui eu tenho uma chave liga-desliga que pode ser ligada em quatro posições. Na posição vermelha, posição azul, posição verde ou posição preta. E a pergunta é, qual dessas posições representam quente, morno, quente, super quente e desligado? Repito, morno, quente, super quente e desligado. Qual dessas posições representa cada uma delas? Nessa situação, que envolve chuveiro elétrico, ferro de passar, é muito interessante a gente utilizar a equação do U² dividido por R. Por que é legal utilizar essa expressão aqui? Porque eu tenho um termo que é constante. Independentemente de onde eu fizer a ligação, a fonte de tensão não muda nunca. É sempre 220 volts, dependendo da sua região, ou 127, 110. Então, no caso do chuveiro, a tensão não vai mudar nunca. Eu tenho aqui um termo que é constante. Tendo um termo constante, facilita a minha análise. Por quê? A posição que me der uma menor resistência, olha que interessante, vai me fornecer uma maior potência. Me fornecendo uma maior potência, eu vou ter um maior aquecimento da água. Portanto, a posição relacionada ao super quente, que é onde mais esquenta, vai ser a posição onde eu terei uma menor resistência elétrica. Olha que interessante, se eu fizer a ligação da chave aqui no ponto verde, olha só, esse resistor não funciona, porque aqui eu tenho o circuito aberto. Esse resistor também não funciona, porque eu tenho o circuito aberto. Só quem vai funcionar é um resistor, né? Então, olha só, caminho fechado aqui. Eu liguei a chave aqui no ponto azul, não vem corrente para cá, porque aqui em cima está tudo aberto. A corrente só vem para cá e fecha o meu circuito. Então, ligando a chave na posição verde, apenas um resistor da associação em série funciona. Se eu só tenho um resistor funcionando, eu tenho uma menor resistência, consequentemente, uma maior potência. Portanto, a gente conclui que a posição verde é a super quente. Muito interessante essa análise, não? Então, vamos agora fazer o raciocínio inverso. Se eu tomar a posição onde eu tenho uma maior resistência elétrica, eu vou conseguir dissipar uma menor potência. Então, maior resistência, menor potência. Menor potência, o chuveiro vai esquentar menos. Aonde é que eu consigo ligar a chave para ter aqui uma maior resistência elétrica? Vai ser exatamente na posição vermelha. Por que na posição vermelha? Eu desfiz a ligação aqui, do verde. Agora está só no vermelho. Quando eu ligar a chave aqui na posição vermelha, olha só, os três resistores vão funcionar, porque eu tenho um caminho fechado para a corrente agora. Aqui está aberto, não vem corrente para cá, então a corrente desce para esse resistor. Aqui não tem também caminho fechado, né? Aqui está aberto. Então, toda corrente que passa por esse resistor vai passar por esse e por esse aqui também. Então, eu vou ter três resistores em série, eu vou ter uma resistência maior, vou ter uma resistência de 3R. Tendo uma maior resistência, eu dissipo uma menor potência. Dissipando menor potência, esquenta menos. Portanto, a posição vermelha é a posição morno, né? Onde a água vai esquentar mais ou menos. É aquela coisa intermediária. Logicamente, a posição azul vai ser uma posição intermediária, né? Entre o super quente, que é o verde, e o morno, que é o vermelho. Porque na posição azul, olha só, quando a chave for ligada aqui, esse resistor aqui não vai funcionar, porque eu tenho uma chave aberta. Vai funcionar esse resistor aqui de baixo e esse aqui. Eu vou ter dois resistores funcionando. Então, aqui é a posição intermediária entre morno e super quente. Eu vou ter aqui a posição quente. Tudo bem, gente? Logicamente, a posição preta, né? Aqui, eu não tenho nada ligado aqui. Se eu ligar a chave na posição preta, eu vou ter um circuito aberto, o chuveiro não vai funcionar. Então, aqui é a posição desligado. Então, com isso, a gente consegue analisar de maneira muito eficiente a situação do chuveiro utilizando essa equação aqui. Então, fica a dica. Se eu tiver um circuito em série, é mais interessante utilizar Ri². Se eu tiver um circuito em paralelo, é mais interessante utilizar U² sobre R, porque eu sempre tenho que procurar qual é o termo que está constante. Se você ainda não está por dentro do que está acontecendo aqui no Física Mais, essa foi a nossa quarta aula sobre técnicas para resolução de circuitos elétricos. Você pode clicar no card aqui em cima para assistir as outras técnicas. Muito bom te ver por aqui. Muito obrigado pela tua audiência e até os próximos episódios.